Fala aí rapaziada, beleza? Johnny Knox se viu com mais um vídeo! Galera, mais um vídeo pra vocês de Game Ride hoje. Não vamos personalizar nenhuma moto, mano. Não vamos personalizar nenhuma moto. Por quê? Porque me falta money, cara. Estamos sem grana, velho. Eu tenho dinheiro só pra comprar a moto e não personalizar. Então vamos fazer algumas corridas aqui hoje. Vamos faturar alguma graninha. Vamos zoar um pouquinho também. Vamos dar uma curtida. Uma descontrariada no Game Ride. Vamos dar umas empinadas, uns RL. Vamos derrubar alguém, mano. Porque hoje nós estamos na esportiva. Hoje estamos pra zoar. Então vamos lá. Eu vou fazer um evento aqui, mano. De Superbike, cara. Porque Superbike é foda, mano. Vamos lá, então, hein? Japonesas. Vamos pegar esse circuito aqui que eu nunca corri aqui nele, ó. Circuito longo, hein? Velho. Nossa! Bagulho comprido, mano. E vamos zoar com alguma moto, mano. Ó, temos a Sred, ZX10. Outra ZX10, mano. Tenho duas. Caraca, mano. Tô bichão mesmo, hein? Tô monstro, hein? E temos a Fireblade, mano. Vamos de Fireblade hoje, mano. Hoje eu tô equivocado com a Honda, hein? Então vamos lá. Já vai deixando aquele Superbike. E é isso aí, mano. Valeu. Vamos lá, então. Vamos lá, galera. Então é isso aí, mano. Olha, se liga, hein? Opa! Eita! Caraca, mano. Curva já logo no começo do circuito. Muito monstro. Então vamos lá, mano. CBR 1000. Fireblade. Essa tá nervosa, hein, mano? Tá equipada até os dentes. Vamos lá. Vai, R1. Acelera, mano. Vai. Sai que vai ser monstro. Kawasaki? Aqui não, mano. Aqui também não. Repsol. Já ficou pra trás. Vai, grauzinho. Opa, opa. Circuito cabulou. Circuito de rua, na verdade, né, mano? Não é circuito porcaria nenhuma. É um circuito de rua aí. As ruas da cidade aí, do Japão, né? Acho que é do Japão, mano. Sei lá. Esse estilo de arvinha aí é lá do Japão. Eita! Nossa! Incidente. Várias posições. Perdemos várias posições. Beleza. Beleza. Vamos lá, mano. Vamos... Opa! Hoje estamos pra curtir o Game Ride. Hoje estamos pra atormentar a vida dos caras. Ó, já levantamos a traseira da R1. Fizemos o X. Essa moto tá o veneno, mano. Essa moto tá explosiva, cara. Temos que tomar muito cuidado com a guia, cara. Aqui é uma elevação alta, quase. Vamos lá. Quarta posição. E olha que a gente caiu, hein, mano? Opa! Eita! Olha a guia! Seguramos, seguramos. Seguramos legal. Vai, vamos lá. Eita! Esquerda, cara. Vai, R1! Vai, R1! Vamos dar pau na R1, mano! Vamos dar pau na R1! Tchau, R1! Tchau, R1! Tchau, R1! Tchau, R1! Tchau, R1! Sred e uma ZX10, mano. Vai, vamos lá. Vamos ver, então. Vai, curvinha. Toma. Então vai. Ah! Nossa! O louco! Caralho, mano! Desculpa o susto aí, galera. Vamos lá, mano. Vamos escalar tudo de novo, hein? Tô curtindo. Falei que hoje é pra gente curtir o Game Ride. Pra gente zoar geral aí. Tentar levantar uma graninha também, né? Vamos lá. Quinta posição. Dois acidentes gravíssimos aí, mano. É, no Japão mesmo, mano. Aí, ó. Falei pra vocês. Claro, eu passei batido aqui, mano. Nem lembrei. Ó, vamos lá. Já chegamos, hein? Quem que é? Rap Sol, mano. Rap Sol. Vai. Mark Marks na frente. Vai. De Rap Sol. Tchau. Foi pro saco. Eita! Opa! Quase. Vamos lá. Vamos lá. Estamos no meio da segunda volta, mano. Tem muito ainda pela frente. Eita! Aquela hora caímos aqui, cara. Perdemos a nossa posição pra Rap Sol. Vai. Vamos espremer ele. Vamos apertar. Vamos espremer. Vai. Vamos espremer. Levantando a frente. Não é Rap Sol, não, mano. É uma CBR preta. Achei que era. R1. R1. Nosso alvo é R1. Tchau, R1. Tchau. Sred e ZX10, mano. Tamo monstro, hein? Dois acidentes. Tamo brigando pra primeira colocação. É nossa. Esquerda, direita, empinadinha. Vai. Vamos lá. Pó na máquina. Acelera. Ai! Caraca, moleque! Mano. Que loucura. Cês viram? Vai, editor. Põe de novo. Ai! Caraca, moleque! Cê é louco, cachoeira. Ó, aquela hora também errei. É que no mapa, se você olhar ali, olha lá. É uma emenda, né? É... Na verdade, é uma continuação do circuito. Ele ficou pertinho, né? Dessa curva. Vamos lá. Vai, mano! Na reta, eu vou empinar, mano. Na reta, eu vou empinar. Na reta, eu vou empinar. Vai. Na reta, eu ia empinar. Na reta, eu ia empinar. Vai, eu vou empinar. Uh! Ó, tô escutando, velho Tô escutando, os caras chegam, opa Meti a mão no microfone, ai Acidente de novo, mano Acidente de novo, cara Tamo tudo torto já, hein Meti a mão no microfone, galera Fui coçar as costas, velho Agora ferrou, hein, mano Vamos lá, agora vamos fazer igual um louco isso aqui, mano Sem bagunçar agora Sem bagunçar, vai Aquela CBR preta Já encostamos Demo um toquinho, o cara já desequilibrou Já sentiu o drama Próximo, R1 Próximo, R1 Vamos lá, Yamaha Vamos lá, então Vai Segura a pressão Segura a pressão Segura a pressão, vai Vai, segura, então Segura Tchau Ficou pra trás, filhão Bora Vamos lá, terceira posição Esquerda, direita Olha a guia, cuidado Passamos raspando Olha o guardia em reio Nossa O microfone ficou tudo torto aqui Com o tapa que eu dei, mano Eita, 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 eita Calma, calma Calma Mano, se você curtiu toda essa bagunça, cara Deixa aquele like aí, mano Deixa o like, velho Deixa o like, deixa o like, mano Vai, vamos compartilhar esse vídeo Que nós é monstro Tamo em primeiro, velho Tamo em primeiro E olha que a gente caiu aí Três vezes, ó Subiu em cima da calçada agora Tamo na terceira e última volta Metros finais Aqui do circuito Japão Ó, traseira Olha, segura, peão Eita, boi bravo Mano, tô forçando no máximo mesmo Ó, aquele lá Agora acertamos Forçando no máximo mesmo, galera Forçando geral mesmo aí No máximo RL Nervoso Reduzida Ah, puta merda Puta que pariu Vai, não, não Mano Tudo da hora, cara Bendita guia Não vai ter jeito, galera Não vai ter como, mano Olha, quase pegamos ali É a reta, mano É a reta Tamo em terceiro Vamos finalizar em terceiro mesmo Não vai ter como Não vai ter jeito No RL Show, hein Tá ótimo, mano Depois de todos os tombos Que a gente Deve terminar em terceiro Ainda é lucro, né Então, vamos lá Vamos pra mais uma corrida, mano Vamos pra mais um circuito maluco aí Vou escolher outra moto Vamos lá Vou escolher outra moto, né E é isso aí Vamos sair aqui Pronto, molecada Já tamo aqui de volta Tá, escolhi outro circuito A gente deveria ter pegado um campeonato aqui Ó, legal um campeonato, hein Vamos pegar aqui, mano Quer ver? Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar aqui Quatro cilindros aqui Vamos pegar uma nervosa Tem um circuito aqui Que a gente nunca correu Aqui, ó Com esse estilo de moto Então, vamos lá, mano S1000RR, cara ZX10 F4 Sred Mano Abraço Abraço S1000RR Vamos lá, então Vamos pra mais uma corrida Você é louco, moleque Olha só, cara S1000RR Vamos lá pra mais uma corrida maluca Isso aqui é brabo, hein Isso aqui é braveira Com isso aqui a gente não se brinca, mano BMW Eita Sai pra lá, jacaré Com essa aqui a pegada é outra, mano A pegada é diferente Ó Caraca, mano Enxame de S1000RRs Red Eu não deu pra ver Qual que é a primeira ali, ó Que tá em primeiro, mano Vamos ver Outra S1000, mano Outra S1000 É, outra é mesmo Vamos ver É, não Não é não, cara Não deu pra ver O que que é, cara Não deu pra reconhecer Vai embora Primeira colocação Ó É Ó Ó Ó Ó Ó a merda Vamos lá, vai Pau na máquina Vai Fica pra trás Terceira colocação Vamos pegar a primeira, mano Hoje eu não Não quero perdoar ninguém, mano Sem acidentes Encostar aí na carenagem Beleza Toquezinho tranquilo Vai Pega a dona de retão Vamos lá pro painel Que o painel é monstro Essa é nave Vai, filho Ó Uma aprilha Uma aprilha Tchau, filha Fica pra trás Vai que aqui é monstro Aqui é RR, mano Aqui é RR capineira, mano RR que capina a grama Vai, voltamos Ó Trombei Ai Eita Ó Lado a lado Segura Ó Lá traseira Vai, moleque Lado a lado Brigando junto, hein Briga feia, mano Briga feia, hein A aprilha tá andando muito, hein Galera Que briga maluca, mano Que briga nervosa, hein Câmera no painel Pilotagem fica mais difícil Ó Raspando a joelheira Raspando o cotovelo Vai A aprilha tá andando muito, hein Galera Se liga, mano Na reta Na curva nós chega Na reta ela dá uma Ela dá uma esticada Vamos lá agora Vai Primeira colocação Última volta Cara Essa S1000RR É o bicho, mano Que moto deliciosa Pra pilotar, cara Eles não tem noção, mano Jamais desvalorizando Qualquer outro tipo de moto, hein, mano É só aquele amor especial Tive vantagem, tá Eu diminuí a aceleração Ó Ela sobe, mano Ela sobe com facilidade Ó Em segunda marcha Não deu pra puxar em terceira Não deu Senão a gente ia perder a curva Vamos lá Vamos lá Reta, reta Vamos chegar no grau, hein Uh Chegamos no grau, mano Com estilo total Porque a gente merece Essa moto merece Chegar no estilo, né Faturamos 10 mil Vamos é isso aí Vamos agora Fazer mais corridas, né Eu vou terminar esse vídeo Por aqui Pra não ficar muito pesado, mano E é isso aí, galera Deixa aquele like Se inscreva no canal Se você quiser mais vídeos Como esse Deixe nos comentários aí Se você achou divertido Beleza Aquele abraço Fiquem com Deus Valeu Fiquem com Deus